Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso traje doce encanto natalino. Olha só que lindo que é essa peça. No vídeo passado, a gente fez a menina, né? Vestido doce encanto. Hoje, nós vamos fazer um menino pra você tá fazendo parzinho aí, teus pets ou pra vender, tá bom? Vem comigo, é rapidinho, é muito fácil fazer essa peça. Vem comigo! Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Vamos fazer o nosso traje doce encanto natalino, bora lá. Vamos precisar de dois velcos, tá? Cicoline, tá? Aqui, três botões. Botãozinho pra pôr. Pedacinhos de... Ou, se você tiver fita de cetim, né? Larguinha assim é bom. Ou você pode fazer com cetim mesmo, né? Tua fita pra fazer a gravatinha, tá? E aqui, os moldes, né? O bolso, duas vezes. Aqui, parte da frente, uma vez dobrado. Parte de baixo, duas vezes dobrado. Aqui, a gravata, né? Caso você não tenha fita, você faz a gravata vermelha, tá? Aqui, como a gente vai fazer com a fitinha, tá bom? Aqui, a parte de cima, aqui. E aqui, a parte da alça de baixo, tá? Duas vezes essa, duas vezes essa. Parte do peito, parte de cima, parte do peito aqui. Uma vez dobrado. E aqui, o fogo, uma vez dobrado. Esses são os moldes, os materiais que a gente vai precisar. Bora começar a fazer a nossa frente aqui. Montar a nossa frente, que é a parte mais complicada de montar, tá? Então, bora lá. Uma peça rápida e fácil de fazer, tá bom, gente? Não tem segredo. Aqui, vamos fazer um pique no meio. Mesma coisa aqui. 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 E aqui, a gente vai costurar a nossa parte de cima aqui, tá? Então, vamos... Colocar um... Colocar aqui um alfinete, né? Pra saber onde é que é o meio certinho. E aqui, a gente vai pregar, ok? E bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá. Vamos lá. Assim, aqui a gente vai fazer um ponto, um, dois pontos. Vamos pegar esse mais comprido aqui, mais largo. É a parte da barriga, tá? Vamos pegar aqui a parte da barriga. Um, dois pontos. Um, dois pontos. Um, dois pontos. A parte de cima aqui, tá? Um, dois pontos. Um, dois pontos. Um, dois pontos. Um, dois pontos também. Um, dois pontos. Ficou assim. Aqui, vamos fazer a nossa gravata. Um, dois pontos. Um. Um, dois pontos. Um, dois pontos. Um, dois pontos. Um, dois pontos. E aí E aí Aqui, vamos pregar aqui, bem no meio Aqui nós vamos colar Uma pedraria pra ficar bem Chique, tá? E aí Ficou assim Agora a gente vai colocar os botõezinhos, tá? Vamos pregar os botõezinhos Aqui Aqui, vamos pregar os botõezinhos, tá? E aí 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 Ficou assim Reserva Vamos pegar agora o nosso bolso E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou passar o bolso E aí E aí E aí E aí E aí O bolsinho passado O bolsinho passado Vamos pegar aqui O nosso Nossa parte de baixo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Corta aqui essas partes que sobra aqui, ó. O acabamento fica melhor, né? Então, aqui pegamos o nosso bolsinho. Vamos pegar a outra parte aqui, vamos juntar uma na outra. Vamos pegar a outra parte. Aqui a gente vai fazer pique. Aqui a gente vai fazer pique. E aqui a gente vai virar. Aqui a gente vai virar. Aqui a gente vai virar. Vamos juntar. Aqui. 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 Vamos pegar a nossa frente. Aqui. 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 Vamos pegar aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Alfinetei toda a peça, agora vamos passar uma costura por tudo, deixar só aqui no meio pra gente virar a nossa peça. Obrigado. 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 Vamos fazer peques. E agora vamos virar a nossa peça. A nossa peça ficou assim, agora vamos despontar e fechar esse buraco aqui que ficou. Bora lá. Obrigado. 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 Ficou assim, agora vamos colocar os nossos vélculos. Obrigado. 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 Vamos lá. E a nossa peça ficou pronta. Ficou assim. Vídeo passado a gente fez a menina, né? Então, pra você tá fazendo o casalzinho aí certinho. Olha só como ficou. Peça rápida, fácil de fazer, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí as épocas festivas, gente, pra ganhar dinheiro. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. E lembrando, se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.